E eu preciso mostrar meu talento, o violino Você quer dizer que eu não sei dançar, que é bomzinho Tem bom cara ali já Aqui não, viu? Aqui não Aqui não, meu filho Não, aqui não Vem, vem, vem Atualizando de novo, Rancho no Poço, segue o líder Talita, você chegando agora, Talita Onde é que você estava, Talita? O que aconteceu com você? O que é que nós estávamos fechando Misericórdia, Talita, o que aconteceu, minha gente? O que aconteceu? Ela não estava... Olha, o amigo, ela dormiu em algum lugar Talita estava com quem, Talita? Ela não está legal, minha gente, está sem dormir A noite foi boa, viu? A noite, o dia O dia, a noite e a madrugada, foi tudo boa, não foi? Olha a carinha dela, minha gente E está virada, minha gente Valei, meu pai O celular, o que aconteceu, Talita aqui, o celular Uma quedinha, Talita Misericórdia, minha gente, ela está voando Vai dormir, vai descansar, Talita Eu estou online, eu quero comer banana Sim, gente, é o seguinte Você sabe que hoje vai ser daquele jeito, viu? Eu vou deixar aqui meu link do Telegram Porque eu vou aparecer lá primeiro hoje com o meu look Então já corre lá e lá vou fazer fazer os stories E do nada, minha gente, a Carol ali fazendo drenagem Todo mundo, para deixar todo mundo preparado para essa festa E o Matheus já está ali, hein? Matheus, o que é, rapaz? O que é que acontece? O sol vivo e deitado, hein? Está acontecendo alguma coisa com você, né? O sol vivo e deitado Pra onde? Pro Celta? Centro! Bora, vamos embora, bora Deixa terminar ali o pessoal logo Boicei também tem que fazer drenagem Porque você está sem o de dopinha Para tirar o insaço, é sim A barriguinha, cadê a pança? Cadê a pança? Precisa de drenagem o neném também Ih, é bom, ele não dá para ver Precisa de drenagem, filho? É Você quer uma drenagem? Quer? Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Se acaba de ver Bora, bora